Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia a todos. O Governo desenvolveu e continua a desenvolver uma estratégia para a cultura, não só pautada pelo reforço significativo do investimento nesta área, mas também por uma simplificação de procedimentos que se traduziram numa diminuição da complexidade e da carga administrativa sobre as entidades. E se a área onde estes aspectos se evidenciam é no apoio às artes. Entre 2015 e 2019, o apoio às artes cresceu 83%, atingindo neste ano os 25 milhões, um patamar que, aliás, era reivindicado desde 2017 pelas estruturas representativas no âmbito da revisão do modelo de apoio às artes, em 2017-2018, bem como pelos partidos, e que foi aprovado nesta Assembleia, na antilogizatura e em sede do Orçamento de Estado. De 2018 a 2021 estamos a falar de mais de 50 milhões de euros nos apoios quadrianais de 2018-2021, de quase 16 milhões de euros nos apoios bienais de 2018-2019 e de mais de 18 milhões de euros nos apoios bienais de 2020-2021. A estes montantes acrescem em apoios anuais a projetos e em parceria mais de 6 milhões de euros desde 2018. Isto significa um total de 100 milhões de euros para o apoio às artes desde 2018, dos quais 84 milhões são para apoio sustentado. Focando especificamente no concurso para o apoio sustentado para o BN 2020-2021, agora em face de conclusão, o montante de apoio cresceu 17% face ao concurso bienal anterior, atingindo um montante global de 18,7 milhões de euros. O concurso que agora termina irá apoiar 102 e duas estruturas no universo de 177, o que significa uma taxa de 60% de candidaturas apoiadas. As estruturas recebem em média mais de 16% de apoio financeiro que no concurso interior, com um apoio médio global de 183 mil euros por estrutura. Por outro lado, pela primeira vez em muitos anos, não sei mesmo se alguma vez terá acontecido, os concursos se abriram no primeiro trimestre do ano anterior ao início do apoio. Isto representa seis meses de antecipação da abertura, o que permitiu que os lotares fossem divulgados mais cedo e que a contratualização de apoios aconteça pela primeira vez no ano anterior àquela que reportam. Neste momento está em curso a contratualização de apoios para ao bienio 2020-2021 com diversas entidades. A todos esses aspectos positivos, acresce uma maior abrangência territorial, uma vez que todas as regiões, de facto com exceção do Alentejo, houve um aumento de apoio financeiro recebido muito significativo. É igualmente salientar, porque é muito relevante e não o podemos esquecer neste debate, que entre as estruturas apoiadas neste concurso, 38 não tinham apoio anterior e 22 dessas estruturas não tinham mesmo nenhum historial de relação com a Direcção-Geral das Artes em matéria de concursos. De facto, houve um aumento expressivo de candidaturas e de montantes de apoio solicitados neste concurso. O número de candidaturas submetidas cresceu 32% face ao concurso anterior. Por outro lado, e isto é muito relevante, estas entidades solicitaram montantes superiores ao passado. Um crescimento em média de 22% face ao passado de pedido de apoio financeiro por cada estrutura. Isto são ótimos sinais para o país, que evidenciam o setor em crescimento, a renovar-se, a atrair novo talento e a crescer também em ambição e dinamismo. Este concurso representa em síntese um aumento de apoio financeiro às estruturas artísticas em todo o país, um ligeiro aumento do número de entidades apoiadas e um aumento dos valores médios recebidos por estas entidades. No entanto, é preciso compreender também que este crescimento e o rejuvenescimento no setor nos colocam a todos desafios, novos desafios, não só ao Governo, mas também ao próprio setor, ao poder local e à sociedade civil. Pela parte do Governo, os desafios estão bem identificados e entendemos que os resultados revelam a necessidade de trabalharmos a dois tempos. Primeiro, adotar medidas que se mostrem adequadas para, no curto prazo, dar solução a algumas situações concretas. Segundo, ao longo de 2020, aperfeiçoar o modelo de apoio às artes, introduzindo alguns afinamentos que deem resposta aos desafios que este concurso bienal nos coloca. Da nossa parte, sabemos o que é necessário fazer e vamos fazê-lo. Muito obrigada, Sr. Presidente.